Música César vai ter que me denizar arquiteto por omissão de autoria em projeto. O direito autoral é bastante conhecido quando se fala de vários tipos de arte. Música, quadros, livros, mas ele abrange diversas áreas e para cada uma delas existem regras de uso do produto criado. Quando um arquiteto desenvolve um projeto, por exemplo, ele está protegido contra alterações e reproduções sem o consentimento do autor. Um arquiteto contratado pelo César elaborou um projeto que foi reutilizado com alterações e o nome do autor foi omitido durante a execução das obras. Em primeiro e segundo graus, o pedido foi julgado improcedente por ter sido criado enquanto ele era funcionário da empresa. Já no STJ, os ministros entenderam que em casos como esse, o direito autoral é tanto do contratado quanto do contratante, mas que a falta do nome do autor durante reproduções gera indenização por danos morais. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que apesar da cotitularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais são exclusivamente do autor, porque são inalienáveis e irrenunciáveis. A decisão da terceira turma foi unânime e a indenização fixada em R$ 10 mil.